E aí Marcos Vinicius, vagabundo dos bons Tem que respeitar, sabe que sabe Na humildade Novinha vem sentar um pouquinho pra mim No baile da MP nós tamo assim De groque na cintura e a de Ela passa bem, vai, joga na bunda pro pai Ai 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 ai, ai 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 Apaixonou com Marcos Vinicius e ficou querendo mais Ai 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 ai, ai 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 Apaixonou com o P.K.zinho e ficou querendo mais Ai 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 A invejuita no beat e assiste o pai jogar Esse é o BR shake, tenta copiar Eu quero, eu quero, eu tô Na humildade Novinha vem sentar um pouquinho pra mim No baile da MP nós tamo assim De groque na cintura e a de Não passa bem, vai, joga na bunda pro pai Ai 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 ai, ai 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 Apaixonou com Marcos Vinicius e ficou querendo mais Ai 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 ai, ai 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 Apaixonou com o pegazinho e Ficou querendo mais Ai 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 Tchau, tchau